Galerinha, tudo belezinha com vocês? E vamos a mais um resumo da oficina AFR. Quer fazer um agendamento aqui na oficina, para fazer uma revisão bacana no seu carro? Vai estar na descrição do vídeo aqui, o site da AFR com o contato com o WhatsApp, tá bom? Aqui, pessoal, só rapidão aqui, antes de iniciar o vídeo mesmo, legal mesmo, essa bancada que eu fiquei de mostrar para vocês, eu estou terminando ela, que dá para a gente testar tudo, tudo que você imaginar de teste, tem inclusive PWM, enfim, vai ter um vídeo específico só para ela, tá bom? Vamos lá para o resumo da oficina, então. Lenha no vídeo! A gente está dando uma repaginada aqui no escritório da oficina, e a gente está fazendo alguns banquinhos personalizados com pneu. Vou te mostrar para vocês. Esse aqui, eu e minha namorada já fizemos, e já está prontinho, né? Fizemos o primeiro para ter uma ideia de como ficaria, e ficou bem legal, a gente colocou uma espuma aqui em cima, colocamos essa napa aqui de corvinho, e fixamos com parafusos aqui por baixo, né? E coloquei essa cordinha aqui também para poder transportar, pegar em duas pessoas, por exemplo, e por incrível que pareça, ficou bem confortável. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem, mostrar pelo menos o jeito que eu estou fazendo aqui, né? Eu mandei cortar uma madeira aqui de 45 centímetros de diâmetro, por 15, é um compensado, né? Fiz três furos aqui, já vou explicar por que que está pintado aqui, né? Então eu fiz um furo de 8, e depois eu só abri um pouquinho para colocar o parafuso, que vai a cabeça desse parafuso além aqui depois. E eu vou colar ele aqui com um durepox líquido. Também eu vou usar aqui um cola de sapateiro para colar a espuma em cima da madeira, para a gente grampear a napa aqui em cima, a durepox líquido, corda, três parafusos com marruela e porca para fixar a madeira no pneu aqui de cima, e eu estou usando também seis parafusos de 5 centímetros com arruelas lisas de aba larga, né? Com porca, todos usando porca travante. Então o primeiro passo aqui foi dividir em três aqui o círculo, né? Para estar colocando os parafusos ali cabeça além. E com eles eu usei referência para fazer a furação nos pneus aqui, né? Então no primeiro ele foi furado frente e verso, o do meio também, frente e verso, né? E o de baixo é só a parte de cima aqui, né? Que de baixo não vai ter nada. Como que eu fiz a marcação, né? Eu coloquei, eu centralizei ele aqui, no zoiômetro mesmo, né? E a hora que eu fixei ele na posição aqui, eu joguei uma tintinha só para demarcar o pneu lá embaixo. Então quer ver como que fica? Ó, fica a marquinha. E essa corda que eu estou usando aqui é uma corda comum, só que ela é de 8 milímetros. Já fiz a furação aqui do lado também. Aqui, ó. Desse lado e do outro lado também, uma distância de 12 centímetros. Uma broca de 12 milímetros. Então para não perder tempo, eu já estou colando aqui esses parafusos, ó como que eles ficam, ó. A cabeça do Allen ali, ela encaixa certinho naquele furo que eu fiz. E aí eu colei com essa colinha aqui, com esse durepox líquido, né? Dá certo a Araldite também, né? E aqui é uma cura de 10 minutos. Então, só esperar secar. E aqui, depois a gente põe uma arruela com uma porca. Esses pneus aqui, eu estou usando todos de... Deixa eu ver onde está a marcação. Todos uns 75... Uns 7570R13. Que eu consegui aqui em Ampara, que tem um lugar da prefeitura, que é para desapegar, assim, de pneu velho. Então eu fui lá, não tive nenhum custo com esses seis pneus. Agora já todos prensadinhos aqui, né? Uma roelinha de aba larga. São três lá embaixo e três aqui em cima, né? E aqui do outro lado, fica uma roelinha e uma porquinha também. Todos eles apertei com a nossa pneumática aqui, com a nossa catraca. E segurando com uma 13 por baixo. Então agora eu vou fazer a... Esperar que se dá mais uma secadinha na cola. E já fazer a montagem da napa com a espuma ali em cima. Agora eu vou colar essa espuma aqui, né? Que é do tamanho certinho, já cortei. Então eu vou colar ela usando essa cola aqui, que é a famosa cola de sapateira, né? Só que em spray. Então eu vou jogar nas duas faces. Dá para regular aqui, ó, o leque. Muito fechado. Aqui, ó. Eu vou usar essa grampeadora aqui, que nem aquelas de tapeçaria, né? Só que essa não é pneumática, ela é manual. Então quando aperto aqui, ela sai um grampo. Não deu para ver, mas voou um grampo lá longe. Então eu vou conseguir vir dobrando e colocando aqui os grampos, né? Então agora só falta montar ele, o banquinho em si, né? Aqui nos furos que a gente fez anteriormente. E para ir colocar a porta aqui por baixo. Com a pneumática já na cabeça lá da porca. Só segurar. Pronto, tá aí, pessoal. Os dois banquinhos prontos. Um banquinho bem diferente, né? Personalizado. Estofadinho bem confortável. Deixa eu chamar um cobaia aqui para testar. Vai. Testa. Vamos lá. Você aguenta ele? Vamos lá. Furtado, hein? Cair não cai, né? Não. Nossa, legal que ele vai empachando, ó. Vai sentindo. Olha que você levanta, olha só. Suspensão, olha. Por isso que dá nem a horagem, né? Parece panco, olha só. A horagem de carreta. Foi bom, né? Dando continuidade aqui, então, ao último passo aqui do projeto do Audi, foi instalado aqui, então, o regulador de pressão de combustível, né? Que esse aqui tem esse parafusozinho para poder regular a pressão que a gente quiser. Então, por isso que está o manômetro aqui. Outro ponto importante também que foi instalado foi esse sensor de pressão de óleo que foi colocado aqui numa carcaça que em outros vídeos eu já mostrei que foi feito uma rosca aqui, né? Mas aí aqui em cima, onde ele está rosqueado, ele tinha um tampãozinho ali. Então, eu coloquei aqui, ficou originalzinho. Puxou o chicotinho que está indo, passando por aqui, né? Que já tem alguns fios. Estou precisando terminar de ligar aqui outras coisas. Mas ele vem aqui para dentro. Na baguncinha. Aqui tem um peloteiro de fio que eu coloquei esse relé aqui auxiliar de quatro terminais para ligar com o pós-chave que vem daqui, né? Na hora que ligar a chave, ele clica e aciona a Flutec com o condicionador de sonda que eu vou mostrar para vocês. Esse carinha aqui é o condicionador de sonda, né? Wideband. O que ele faz? O próprio nome já diz, né? Ele condiciona o sinal da sonda, ele converte o sinal da sonda que é um sinal complexo lá, né? Converte para que a Flutec ela consiga entender o sinal, né? Então, é um conversor, vamos dizer assim, né? Então, por isso que é o nome condicionador. Não é para lavar o cabelo. Então, esse modelinho aqui ele é para ficar escondidinho, né? Ele não tem um leitor, né? Um visorzinho para mostrar a leitura da sonda. Ele vai mandar o sinal para FT. Tem alguns modelos que tem o visorzinho que você vê direto nele, né? Mas, nesse caso aqui vai ficar escondidinho embaixo do painel. Pessoal, dando continuidade aqui no projeto de Civic, no vídeo anterior, né? No nosso resumo anterior até comentei que talvez vocês viriam esse carro aqui novamente só funcionando. Mas eu achei bacana mostrar um pouquinho aqui do processo para se criar o downpipe, né? A saída ali de escapamento da turbina. Até porque aqui vai ser bem peculiar, né? O escapamento vai sair do lado do para-choque. Eu vou inverter a câmera aqui e mostro um pouquinho mais de detalhes para vocês. Aqui eu já comecei a fazer o primeiro passo, né? Que é a saída da turbina. E a ideia aqui é ela já descer, né? Então, tem que desviar do coletor de escape. Ela precisa caber ali no meinho, né? Entre o defletor, né? Da ventoinha do radiador e o atuador de mar... Atuador de marchaleta. E o atuador escravo da embreagem, né? Então, ele vai ficar aqui no meio. A gente vai colocar uma manta depois, né? Para proteger aqui tanto o atuador quanto a ventoinha, né? Por conta do calor. Então, esse tubo está parado aqui. E a ideia é que ele venha aqui por trás, né? Passe aqui por trás dos dutos aqui da pressurização. É como o coletor está... A gente levou para fazer um banho químico. Então, eu fiz um calcinho aqui com uma madeira só para simular mais ou menos a posição correta dele para que eu consiga fazer a passada correta, né? Então, a ideia é que ele passe por ali e saia aqui na lateral. Que, na verdade, é essa lateral aqui do para-choque, né? O lado direito dele. Então, na verdade, a gente vai fazer um corte aqui no para-choque e vai colocar, né? A gente vai instalar esse acabamento aqui, né? Que fica... Dá um destaque legal, né? Então, o duto vai ficar um pedacinho do escape saindo aqui. E para não ficar, né? Aparecendo o recorte, né? Mal acabado. Esse aqui vai dar um acabamento bem legal para a saída do escapamento. Então, vamos lá, né? Vamos verguer o carro aqui. E aí, eu vou dar continuidade à confecção aqui. Vocês vão vendo aí um pouquinho de como que é o processo. O corte dos tubos. O que tem que ser feito aí para ele fazer a curvinha aqui por trás, né? Vou mostrar um pouquinho das dificuldades. É um procedimento um pouquinho chato. Mas a hora que estiver pronto vai ficar bem bacana. E, pessoal, falando em coletor... Dá uma olhada que acabou de chegar aqui, ó. Aí, Daniel, ficou pronto? Esse aqui é o cara da retífica lá. É o irmão dele lá. Beleza? Tá novo de novo. Ficou novo, né? Descarbonizamos ele, né? Ah, bacana. Toda a aparência externa não estava tão... Não estava tão feio, né? Mas para poder limpar por dentro, né? Mas o interno tem um pouco de carbonização. Tinha um pouquinho? Então, agora, não sei se dá para ver na filmagem aí. Mas ele... Ah, legal, né? É bom começar o projeto de vida nova, né? Sim. Tudo novinho, tudo limpinho. Tudo. Os dutos todos novos aí, né? Então, não adianta, né? Esse negócio de fazer meia boca e deixa... Você faz um negócio novo, mas deixa um monte de coisa antiga, mais ou menos, né? Não fica um negocinho caprichado, né, Daniel? Sim. Você que mexe com retífica sabe que tem que ser feito... Ou faz do jeito certo ou não fica bom, né? É... Às vezes o pessoal quer... Quer economizar em certo... Em pequenos detalhes que no fim acaba fazendo a diferença. Faz diferença, né? Todo o serviço que... Sim. O desenvolvimento que foi feito no motor. Sim. Então, ó... Sempre limpinho, descarbonizado. O motor, bem dizendo, zero de novo, né? Não, com certeza, né? Então, beleza. Ah, já que chegou aí eu já vou montar no lugar. Já tiro aquela gambiarrinha que eu fiz lá pra segurar a pressurização. Mas ficou bem bacana, viu? Ele tava... Ele tava com um pouquinho... Um tom, assim, um pouco mais escuro, né? Que vai... Por causa do alumínio, né? Mas já vai dar outra carinha também, né? Beleza. Vou montar lá no lugar. E já tiro aquele toco de madeira improvisado. Isso aí. Valeu. Foi manda a conta, Valor. O coletorzinho chegou bem na hora. Depois eu coloco ele no lugar lá. Bom, a ideia aqui, então, é pegar agora esse ponto onde parou. Eu já tinha feito o corte aqui numa medida bacana, onde eu sei que a curva vai fazer mais ou menos esse movimento, né? E vai ter espaço pra passar certinho aqui, ó, por baixo do suporte do câmbio. Então, a ideia é que ele passe por aqui, dê a voltinha, suba por aqui, né? Entra aqui por esse vãozinho do parabarro que vai dar certinho. E... mais ou menos nessa posição aqui, né? Que vai ser a saídinha lateral ali do coletor, né? Então, já deixei até uma... uma curvinha mais ou menos pronta aqui, né? Então, o próximo passo é... vamos pontear aqui, né? O cordão de solda, na verdade, a gente faz só no final, né? Então, já vou pontear aqui e depois soldar uma retinha. A ideia é que siga uma... uma reta, né? Porque se você olhar nessa perspectiva, então, ele tem que avançar um pouquinho reto pra cá pra aí depois fazer uma curva pra lá. Então, primeiro passo. Vamos dar alguns pontos aqui pra fixar essa curva e depois ver o quanto de reta que a gente vai ter que trazer pra cá pra depois, posteriormente, soldar uma nova curva já fazendo a curva pra dentro e pra cima, né? Então, você vê que os movimentos aqui são um pouquinho chatos, né? Você tem que fazer... tem que desviar, né? Da pressurização, né? Fazer a curva pra entrar ali. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é bem legal, cara. Vai ficar bem legal. A ideia é depois, né? Obviamente, como vai ficar um tubo relativamente comprido, né? Então, ele vai ficar totalmente apoiado lá na flange, né? Na saída da turbina. Então, com o tempo, com a vibração, isso aqui pode acabar trincando, né? Então, o que tem que ser feito aqui? Provavelmente, em algum ponto aqui vai ser feito um suporte que vai ser soldado ao longo do tubo e em algum ponto, em algum ponto aqui, talvez o parafuso do próprio coxim, vai ser soldado um outro suporte e a gente vai ligar um coximzinho aqui igual de escapamento, né? Para que ele fique apoiado e não fique pendurado, né? Conectado somente à flange lá da turbina, né? Pessoal, dá só uma olhada aqui, animal que está ficando isso aqui, ó. Olha só. Como é que ficou? Olha lá. Passando longe para não ter problema aí com o escape, transferir calor para onde tem que vir ar geladinho, né? Então, olha lá. Andei lá de cima, faz a curva desviando de tudo, né? Com uma certa distância, uma distância boa. Depois a gente vai passar a manta, né? Então, aqui também, ó. Longe do câmbio, longe daqui, já fazendo aí o desvio aqui por trás e passando aqui no meio. Então, a gente dá uma envergadinha aqui com o calor. Eu preferi manter ele mais próximo daqui do que mais próximo do metal, né? Então, a gente enverga um pouquinho aqui, um centímetro que ele deslocar já é o suficiente. É, ficou muito bacana. Vai ficar muito bom esse aqui, ó. Olha a saída aqui. Agora, o que que falta? Qual que é o próximo passo? É fazer o furo, né? Aqui no para-choque, né? Instalar o acabamento. Vamos colocar ele mais ou menos mais ou menos aqui, fazer um... um centro, né? Uma posição mais bacana. E aí sim, o finalzinho que vai faltar, a gente vai vai guiar para centralizar aqui no acabamento. Vai ficar mais ou menos aqui. Aqui o tubo, ele é de duas e meia, né? Mas a gente vai colocar um de três polegadas no finalzinho. A gente vai colocar um redutor, né? Na verdade, um... Na verdade, é um redutor, mas ele vai aparecer... Vai ficar com o lado maior para o lado de cá, né? Então, imagina aqui, três polegadas. Então, ele já vai ocupar um pouquinho mais de espaço. Mesmo assim, ainda vai ter uma sobrinha, né? Se a gente imaginar aqui embaixo, por conta do movimento do motor, né? Então, se o motor balança lá, ele não vai encostar aqui, né? A ideia é deixar o mais centralizado possível. Então, vai ficar um toquinho do cano aparecendo, né? Já é umas nove horas da noite. Por hoje, vou encerrar aqui. Você vê, né? Então, parece fácil, mas tira e coloca esse downpipe aí acho que umas quinze, vinte vezes para alinhar, marcar, não fica bom, tira, ponteia de novo, até trazer aqui, ó. Eu sou chato, viu? Então, eu gosto de... Ó, imagina essa distância aqui, ó. Começa aqui, tem que vir igualzinho para cá. Sabe? Fazer a curva aqui, ó. Eu não iria gostar. Então, gosto de um negócio bem simétrico, bem bacaninha de fazer. Então, dá trabalho. Então, ocupa aí bastante tempo. E por hoje, chega. Amanhã, eu vou continuar. Vou fazer... Vou fazer a marcação, vou fazer o corte, vou fazer a instalação do acabamento, né? Aí, eu mostro para vocês com mais detalhes. E aí, a gente termina de colocar o restinho do tubo aqui para ver como que vai ficar depois de pronto. Então, amanhã, a gente continua. Pessoal, no fim das contas, acabou não dando tempo de terminar o escapamento aqui do Civic, né? Eu até comentei que ia deixar pronto, mostrando para vocês ele saindo aqui no acabamento. Então, acabei nem cortando aqui. Na verdade, eu não fiz, porque eu iria fazer no final de semana, né? No sábado. Mas sábado, a empresa que faz o trabalho de expandir, né? Porque você leva um pedacinho de duas e meia, ele expande para três em uma máquina hidráulica. E eu esqueci que no sábado eles não abrem, né? É por isso que eu comentei que achei que ia terminar. Mas, então, no fim das contas, não deu tempo por conta disso, tá? Então, fica aí o compromisso de vocês verem esse carro aqui. Próximo resumo que a gente falar dele já vai ser mostrando ele pronto, né? Ele andando praticamente. Pelo menos, dando partida, né? Então, daí vocês já vão ver o acabamento aqui do escapamento. Quem sabe aí até dando uns tiros. Tá bom? Essa HR-V aqui, a gente tá trocando o óleo dela, óleo de motor. Então, junto a gente troca o filtro de óleo, né? Só que pra sacar ele aqui, chegou uma ferramentinha bem legal pra gente. Essa maletinha aqui, ó, é um kit de removedor de filtro de óleo. Vocês vão ver que legal. A Banggood, ela mandou pra gente, né? E pra gente tá testando e realmente a ferramentinha aqui é show de bola, funciona muito bem. Olha só que belezinha. vem vários tamanhos aqui, né? Pra frio filtro de óleo. Aí é só colocar a catraquinha aqui com o adaptador. Ela vai aqui na na traseira, né? E põe uma catraca aqui pra desrosquear o filtro de óleo. Então, facilita bastante, né? Na hora da remoção da peça ali, né? Pra quem ainda não conhece a Banggood, ela é uma uma loja que vende produtos que vêm lá da China, né? Produtos chineses, mas com boas qualidades, né? Então, se vocês querem um produto desse aqui, por exemplo, eu vou tá deixando o link, o primeiro link na descrição do vídeo pra vocês estarem adquirindo. Porque chegou muito rápido e mesmo com a greve do Corri, chegou em média de 20 dias no máximo. Se for comprar num dia que não tem essas greves aí, né? Provavelmente vai chegar mais rápido ainda. E o produto tem um custo muito bom, né? O custo-benefício é excelente. Bom, então vamos lá usar a ferramentinha aqui. Então, eu medi ali a bundinha do filtro de óleo e é esse aqui que a gente vai usar. Ele tem as medidas aqui na maleta. Então, fica mais fácil, né? Facilita. E vamos pegar o adaptadorzinho aqui pra gente usar na catraca. Segura aqui, Janus, por favor. Ó, só pra vocês verem como que ela vai encaixar. Ela encaixa aqui na bundinha no sextavado, né? Nesse, não é um sextavado, né? Mas é meio quadradinho aqui a traseirinha do filtro. Só encaixar ali, pôr o pitinho ali na bundinha com a catraca. Faz força. Aí, ó. Bem mais fácil, né? Tem lugar que é meio apertado, meio de lado o filtro. Aquelas correntinhas que vão presas aqui na lateral. Às vezes, acaba não dando, né? Então, essa ferramentinha aqui é bem mais fácil. Não fica fazendo sujeira de ter que ficar furando o filtro de óleo. Show de bola. Gostaram, pessoal, das dicas de hoje? Bacana, né? Então, fiquem ligados. Semana que vem tem mais. E eu quero mostrar pra vocês também aqui uma caricatura minha. Olha que legal. Bacana. É um aluno que fez. Opa! Pombinho já fez caca aqui, ó. Caiu bem na careca do careca aqui, ó. Mas é isso aí. Então, se gostou do vídeo, dá aquele joinha bacana. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E tem o nosso EAD de eletricidade multímetro aí pra quem não fez ainda. Quem fez, eu tenho certeza que gostou bastante. O pessoal tá sempre comentando aí. Valeu, pessoal? Show de bola, então? Boa semana de trabalho pra vocês. Tamo junto sempre. Valeu! Tchau! Fui!